A gente vai fazer um teste hoje com os copos da Sturley e os copos da Camelback. Esses copos da Camelback tem uma tampinha, tá? A gente não vai nem testar com a tampa pra não falar que a gente tá sendo injusto. A primeira coisa que a gente nota já nos copos é o seguinte, ó. Esse aqui da Sturley, embaixo, ó, tá vendo? Ele escorrega. Esse daqui da Camelback, embaixo, ele tem um emborrachadinho. Então, ó, ele dá um grip pra ele não ficar escorregando nas superfícies. Tá? Primeira coisa. A gente vai colocar gelo agora dentro dos copos. Vamos medir a temperatura dos três e a gente vai botar de hora em hora pra ver como que tá a evolução. Vamos lá, até ele estabilizar. São 8h48 da manhã. O copo da Sturley tá com 5.7 a temperatura, com o gelo aqui dentro. O copo da Camelback tá em 4.2, são 8h51 da manhã. O copo grande da Camelback são 8h53 da manhã. Ele tá em 7.4 aí a temperatura, com gelo dentro. E mais tarde a gente volta, ó, tá todo mundo com gelo. São 10h09, vamos lá. Podem ver aqui. Ó, o gelo ainda tá aqui dentro, já começou a derreter, né? Esse aqui é um termômetro de líquidos e é normal, né? Ele vai descendo a temperatura até chegar na temperatura que ele estabiliza. Ó, estabilizou em 0.3. Agora a gente vai pro copo menor da Camelback. O gelo está aqui dentro. Tá? Derreteu muito pouco desse gelo. Vamos deixar ele aqui pra ele não encostar na minha mão, né? Pra a temperatura da minha mão não interferir. E vamos estabilizou em 0 graus. Então, por enquanto, em menos de uma hora, ele já ganhou do copo da Sturley. Ele já tá mantendo mais temperatura. E pode ver que o gelo dele já quase não derreteu nada. E manteve aqui, ó, em 0 graus. Agora a gente vai testar o outro copo maior da Camelback. Aqui, ó, também tá com gelo dentro aqui, tá? Vou colocar o termômetro aqui dentro. E vamos ver em quanto que ele vai estabilizar. Ele estabilizou aqui em menos 0,5 grau. Tá? E pode ver que o gelo tá bem preservado aqui dentro. Voltamos pra mais um teste. Vamos lá. Começando com o copo da Sturley. Não esquece que, ó, não tem um antiderrapante aqui embaixo, né? Já virou bastante água aqui dentro. Vamos ver a temperatura. Parou em 0,6 positivo. Aqui o copo da Sturley. Vou mostrar aqui pra vocês o horário, ó. São meio-dia e quatro. Vamos agora de copo da Camelback. O copo menor. A gente pode ver aqui, ó. Formou um pouco de água, mas bem menos do que esse aqui que tá pura água, né? Paramos aqui no copo da Camelback no pequeno. O termômetro parou em 0,3. Como eu falei pra vocês, ó, tem um pouco de água, mas tem bastante gelo preservado. E agora a gente vai para o copo grande da Camelback. Vamos lá pegar ele aqui, ó, mostrar pra vocês. Quase nada virou água ainda. Tem bastante gelo, bem preservado. Agora a gente vai medir a temperatura dele aqui, ó. Vamos lá. Agora o copo grande estabilizou em 0,4 e são meio-dia e 13 aqui pra vocês. Nova medida de temperatura. Copo da Sturley. Ó, como vocês podem ver, já quase virou tudo água. Vamos ver em qual temperatura ele vai ficar. Ó, paramos em 0,6. Que horas são? Mostra aqui pra vocês. 2,10. Copo pequeno da Camelback. Ainda tem bastante gelo aqui dentro. Vamos ver qual que tá a temperatura do líquido. São 2,13. Tá baixando um pouquinho mais ainda, ó. 0,2. E agora, ó, dá pra ver que tem bastante gelo aqui ainda. Agora a gente vai ver o copo grande. Que o gelo tá praticamente todo preservado aqui dentro. E a gente vai ver a temperatura dele. Vamos lá. Copo grande da Camelback. Como vocês viram, com bastante gelo ainda. Manteve os mesmos 0,4. E pra vocês verem aqui. São 2,14. Então mesmo tendo passado mais de uma hora, mantém a mesma temperatura. Vamos lá, voltamos aqui. Vamos ver como estão. Camelback pequeno. Ainda tem gelo. Camelback grande. Tem bastante gelo. Stanley. Ixi. Tem um trisquinho de gelo ali, ó. Tá vendo? Ó, então só ele. Então, vimos que a Camelback disparadamente manteve mais a temperatura do que o da Stanley. E outra coisa. Tá vendo a mesa aqui, ó. Todas essas marcações redondinhas. Eu deixei isso aqui de propósito. Por quê? Isso aqui é o copo da Stanley que tá fazendo. Porque ele não tem esse emborrachado embaixo. Os da Camelback, aqui embaixo, ó. Ele tem uma proteçãozinha emborrachada. Então vai proteger o teu móvel pra não ficar fazendo essas marcações aqui. Vamos ver, então, as temperaturas de todo mundo. O copo da Stanley tá aqui. Como vocês viram, o gelo já quase não existe. 16,49. Ó, 4,4. Parou, tá? Agora a gente vai ver o Camelback e o copo pequeno. Ó, dá pra ver que derreteu um pouco também. Mas ainda tem bastante pedra de gelo, ó. Que no outro nem existe mais, né? Aqui a gente tem cinco pedras de gelo ainda. Como eu falei antes, os copos da Camelback tem também uma tampa bem bacana aqui pra proteger o líquido. Que é bem legal. Você não precisa abrir inteira pra ficar tomando. Tem um buraquinho pra você passar pela boca. É bem legal. E bem mais higiênico também. Ó, ele parou aqui em 1,1. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês o horário. 16,51. Agora a gente vai ver o copo grande da Camelback. Tá? Fazer ele aqui mais pra frente. Pra vocês verem, ó. Vamos ver. Deixa eu contar aqui. Seis pedras de gelo ainda. A gente colocou os líquidos. Eram 8,54 da manhã. Agora são... Olha lá. Quase 5 horas da tarde. E olha a temperatura que o copo da Camelback ainda deixou o líquido aqui dentro. Tá menos 0,1. Então dá pra ver que realmente os copos da Camelback tem uma qualidade muito superior ao famoso copo da Stanley. Como vocês viram aqui, ó. Vou colocar até os 3 juntos aqui. Pra vocês verem. Olha a diferença. Todo mundo colocado no mesmo horário. Olha a diferença aqui, ó. Esse aqui já nem tem gelo mais. Esse aqui ainda tem 5 pedras. E esse que é maior ainda tem 6 pedras de gelo aqui dentro. Então, se alguém tava com dúvida, realmente os copos da Camelback são bem superiores em qualidade e manutenção do seu líquido aí.